Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Pessoal, como vocês leram aí no título, o que aconteceu com o bebê Lorenzo? Desde que o bebê Lorenzo chegou aqui no canal, eu gravei um vídeo com ele, que foi o vídeo da chegada dele, e depois gravei mais um vídeo, naquele que eu mostrei toda a minha família de bebês reborn. Depois disso ele nunca mais apareceu, não é? Pois é pessoal, e agora eu vou dizer o motivo por que isso aconteceu. Bom, quando ele chegou, ele chegou como um presente de um site, e na verdade ele não chegou com as técnicas reborn, né? Ele é como se fosse um bebê reborn, ele é todo molinho, ele é todo lindo, tem cabelinho, o corpinho é todo molinho, mas ele não é tão realista como um bebê reborn. E daí eu acabei lendo alguns comentários de crianças que não gostaram muito dele, por ele não ser tão realista, e por ele ficar diferente dos outros bebês que eu tenho aqui no canal, que são mais realistas. Então por isso, e por eu gostar de gravar vídeos que vocês gostam de assistir, ele não aparece muito aqui nos vídeos. Mas aí de uns dias pra cá, eu comecei a receber muitos comentários pedindo vídeos com o bebê Lorenzo. Isso eu achei bem legal, mas eu também fiquei lembrando daquelas crianças que não gostavam muito dele. Então, pra acabar com esse mal entendido do bebê Lorenzo, eu tive uma ideia, e vou pedir agora a opinião de vocês. O que vocês acham de eu renascer o bebê Lorenzo? Tipo assim, aplicar as técnicas reborn nele, pintar a pele dele, fazer as manchinhas, fazer a marquinha das unhas, sei lá, teste do pezinho, todas essas coisas que um bebê reborn de verdade tem. O que vocês acham, hein? Bom, vão escrevendo aí nos comentários, me ajudem a decidir sobre isso, porque se eu for fazer realmente, eu vou fazer nesse canal aqui, no canal Peter Toys. Mas Peter, você não tem um segundo canal que se chama Papai Reborn e Peter Toys, que é lá que você faz as criações de bebês reborn? Por que você vai pintar o Lorenzo aqui no canal Peter Toys? Então, já que esse bebê aqui já chegou uma vez nesse canal, eu vou renascer ele aqui nesse canal também. Mas os outros, os próximos, eu vou fazer lá no canal Papai Reborn e Peter Toys. Então, o que vocês acham? Coisas que eu vou mudar nele. Tom da pele, que eu vou deixar mais avermelhado, vou fazer marquinhas de vacina, por exemplo. Não, teste do pezinho. Não sei se eu faço marquinhas de vacina, porque na verdade, eu particularmente não gosto muito de marquinhas de vacina. Algumas eu gosto só de uma avermelhadinha, um pontinho, mas aquilo muito com cara de inflamado, eu não gosto não, de verdade. Não vou trocar o cabelinho dele e vou explicar por quê. Primeiro, porque eu não me incomodo com o cabelinho dele, porque é de uma fibra muito boa, quer ver? Vou mostrar. Olha isso. Olha como ele balança. Olha como tem movimento. É como um cabelinho mesmo. Mesmo ele sendo peruquinha, ele não me incomoda. E outra razão também pela qual eu não vou trocar o cabelinho dele. Se eu tirar essa peruca, vai ficar com uma baita de uma marca de cola na cabeça dele. E isso vai ficar feio na hora de implantar, porque vai ficar aparecendo um pouco da cola. Mesmo que eu raspe, que eu lixe, que eu passe qualquer coisa, vai ficar estranho, porque tem bastante cola para prender esse cabelinho. Então, como esse cabelo não me incomoda, eu vou manter o cabelo. Vou manter o corpo dele, porque é ótimo o corpo dele. Ele é super articulado. Ele é super molinho. Então, eu também não vou trocar o corpinho dele. Mas, vou fazer todas as marquinhas de um bebê reborn. Vou pintar o rosto, vou pintar a pele, fazer as avermelhadas, as manchinhas, as veias, microveias. Todas essas coisas que eu já aprendi. E aí, depois, eu mostro para vocês como o bebê ficou. Não, melhor, pessoal. O que vocês acham? Daí, ainda nesse vídeo, eu já começar a pintar ele. Daí, vocês podem acompanhar alguns processos da pintura, do renascimento do bebê Lorenzo. O que vocês acham? Topam? Então, beleza. Agora, eu vou levar vocês até a mesa, onde eu trabalho fazendo os bebês reborn. Daí, eu mostro para vocês o passo a passo. Removendo um pouco dessa tinta. E já começando as primeiras camadas de tinta no bebê Lorenzo. E você vai virar um reborn, pessoal. Você vai virar um reborn. Aí, ninguém vai poder dizer que você não é reborn, tá bom? Vamos nessa, então, pessoal. Pintar o bebê Lorenzo. Vem comigo. Pronto, pessoal. Já desmontei o Lorenzo. Está tudo aqui. As perninhas, os bracinhos e a cabeça. E eu já removi a peruquinha. E olha só como fica, gente. Vocês conseguem ver toda a marca da cola? Isso ia ficar muito feio se eu fosse implantar cabelinho agora. Porque ia ficar tudo com essa marca aqui. Mesmo que eu removesse, lixasse, ia ficar feio. Então, a gente põe o cabelinho dele original de volta. Que é um cabelinho muito bonitinho e que já combina com ele, né? Bom, a primeira coisa, então, que eu tenho que fazer é remover toda essa marquinha dessa tinta que vem de fábrica. A cor da boquinha, essa sobrancelha, todas essas marquinhas. E também esses avermelhados aqui. Então, eu tenho que tirar tudo isso primeiro. E aí, depois, eu venho com a tinta, pessoal. Eu vou começar a passar esse algodãozinho aqui pra remover todas as marquinhas. Vamos ver se vai sair fácil, pessoal. Vamos ver. Olha só, galera. Vocês conseguem ver a tinta aqui, ó? Olha só a cor dele, como já está mudando. Bom, então, agora eu vou tirar toda essa parte da tinta. E aí, volto já com a nova pintura. E aí, eu mostro pra vocês como ficou. Pronto, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o Lorenzo com a nova pintura. Vou começar mostrando os bracinhos. Ficou assim. Aqui em cima eu fiz mais avermelhadinho. Aqui tem as marquinhas. Acho que vocês conseguem ver, né? Aqui na palma da mão também eu deixei mais avermelhado. Outro bracinho ficou assim. Os pezinhos ficaram assim. Fiz avermelhadinho também na sola, aqui na lateral. Aqui na coxa eu fiz também algumas marquinhas meio arrocheadas aqui. Achei que ficou bem legal. Esse vinil aqui que é muito mole, pessoal. Eu, na verdade, não gostei muito de pintar. Os vinis que são um pouquinho mais duros. Mesmo um vinil siliconado um pouquinho mais duro, ele adere melhor a tinta. Esse daqui, bom, deu certo, né? Como vocês podem ver, ele tá pintadinho. Mas, assim, eu não compraria de novo um kit desse mesmo tipo aqui pra pintar, não. Eu prefiro os outros tipos de vinil mesmo. Bom, e agora o rostinho ficou assim. Olha só que bonitinho, gente. Bom, ele ficou mais coradinho, né? Eu já coloquei o cabelinho dele de novo. A boquinha eu fiz nessa cor, porque quando eu fiz mais avermelhado, eu achei que ficou muito com cara de batom. E quando eu fiz assim mais clarinho, eu achei que ficou melhor. A boquinha dele sempre vai ter esse aspecto meio boquinha de boneca, porque ele tem uma boquinha de boneca. Então, independente da cor que eu colocar, sempre vai ficar meio diferente do humano, né? Porque ele tem um formato de boquinha que não é um formato de boquinha humana. Ele tem... parece que tá mandando beijinho, assim. Então, a boquinha dele chama atenção mesmo. A tinta não tá fresca, não tá molhada, não. Ele tem esse aspecto, porque eu passei um verniz gloss, que serve pra dar esse aspecto de boca molhadinha. Passei no olhinho também, por isso que ele tem esse brilho a mais, assim, no olho. O cabelinho dele eu adoro. Eu já tinha falado pra vocês. É bem soltinho, assim, ó. Com bastante volume também. Então, ele ficou assim. Ah, eu coloquei os cílios novos, porque eu precisei tirar o antigo, né? E ele ficou assim, pessoal. E agora, aqui está o corpinho. E agora eu vou montar todo ele. E logo, logo aqui no canal vocês vão ver a chegada, novamente, do bebê Lorenzo. Porque eu vou colocar nele uma roupinha nova, sapatinhos. Ele já tá há muito tempo com aquela roupinha de dinossauro, né? Então, agora que esse vídeo está chegando ao fim, fiquem ligadinhos no canal Papai Reborn. Porque logo, logo eu vou fazer um novo bebê Reborn por lá também. Então, assim que esse vídeo acabar, se inscrevam no meu segundo canal, que é o Papai Reborn Peter Toys. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostar desse vídeo, já deixe seu like, escreva aqui embaixo um comentário, me siga nas redes sociais e se inscreva nos meus dois canais, para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus